E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Vida de Técnica TI. Você aí que gosta de conteúdos retro, retro hardware, PC antigos, assistência técnica de computadores, notebooks, monitores, entre outras coisas, fica à vontade aí, se você não conhece, para conhecer o nosso canal. Se você já acompanha aí, fica à vontade e vamos para mais um vídeo. Hoje pessoal, o nosso vídeo aqui é de uma doação que eu recebi do Marcial do canal Cinebox, um brother meu aí, das antigas. E também ele está contribuindo aqui com o canal, com alguns produtos aqui que vai servir até de fundo do nosso novo laboratório. O laboratório que eu estou fazendo aí para a gente fazer os nossos testes, nossas assistências e no conteúdo em geral. Uma experiência de eletrônica, informática e outras coisas mais de tecnologia, beleza? Então pessoal, vamos aqui ver o que tem aqui. Parece que tem coisa boa aqui, viu? Eu vi aqui por cima aqui, vai ficar lindo no fundo do nosso canal, beleza? Então vamos acompanhar pessoal. Então pessoal, vamos começar aqui com essa tecnologia aí, que é uma Polaroid. É uma câmera aqui que está na caixa, uma câmera retrô. Olha só pessoal, uma tecnologia de época que era bastante desejada, né? Hoje em dia nós temos aqui uma... nós temos as câmeras digitais, né? Que já tiram a foto e você já vê na hora. E antes isso aqui era uma pré-câmera digital, né? Ela simplesmente tirava a foto e já revelava na hora. A foto já saiu daqui, ela tinha alguns... Ela tinha alguns cartuchos, né? Tipo um... é um cartucho mesmo de foto, né? Que ela já saía aqui e já revelava. Não era barato, né? Essas fotos, mas... É uma coisa bem interessante, né? Pra ficar de fundo do nosso canal de tecnologia, né? Então vamos ver aqui, ó... A próxima... o próximo produto. Pessoal, tem um aqui que é a cereja do bolo, que eu achei bastante interessante. Então, vamos ver o que tem aqui. Cabo RF, que eu acho que é de videogame. Ou é um adaptador, né? Eu acho que é um adaptador de RCA pra RF. Então, legal. Temos aqui, pessoal... Olha só, pessoal. Que legal, olha. Olha aqui. Um cabo de... Um cabo de... Esse cabo aqui, RF, né? De videogame. Um controle de Nintendinho. Deixa eu ver aqui. Aliás, são dois controles de Nintendinho. Bem bonito, né? Olha só. Tá bem conservado. Vai... Virar conteúdo pro canal, com certeza, pessoal. Esse é o intuito das atuações. Vamos ver o que mais tem aqui. Um controle de Super Nintendo. Paralelo. Vamos ver o que mais tem aqui, pessoal. Um HD de 500 GB. Não sei se tá funcionando, mas provavelmente não. Mas... Beleza. Isso aqui é um LED. Parece... É um LED USB. Um LED USB. E uma fonte, né? Que eu sei falar. Uma fonte do Super Nintendo. Sem o cabo, mas... Pra reparo. Um adaptador. Daqueles multi-adaptador. RCA. Chaveador, né? Chave pra um, dois, três. Olha só, pessoal. Vamos ver quem tem mais. Aqui tem... Temos cabo, né? Cabo de áudio RCA. Uma extensão USB. Cabo. Cabo OTG. Cabo de... RF e RCA. Isso aqui de colocar a placa de vídeo RCA. Vamos abrir logo aqui, pessoal. Tem um aqui que tá em cima. Tá pesadão. E olha só, pessoal. Um Nintendinho. Esse aqui... É um videogame que é bastante raro, né? Ele disse que não tá funcionando, mas... Diz que tem que trocar... Eu acho que é o conector do slot do cartucho. E tem um cartucho aqui ainda. Um cartucho... Deixa eu ver aqui, pessoal. Não sei mexer. Nesse vídeo eu nunca tive. Esse cartucho aqui, ó. Dourado, hein? Tem que ter um... Chaveador aqui nele. Bastante interessante. Olha só. Bom, não tô dando conta nem de fechar aqui. Mas tá bem... Conservado. Vou deixar ele aqui. Vamos ver o que tem mais aqui, pessoal. Tem mais cabos aqui. Esses conectores. Um cabo HDMI. Cabo USB. Extensão. E esses adaptadores joystick aqui de... Acho que é Playstation pra... Playstation USB. Legal. Eu tenho desse aqui. Esses cabinhos aqui. Aqui tá um... Um chaveador HDMI. Tá selecionando vários. Um mouse... Deixa eu ver se tá focando bem aqui, pessoal. Um mouse... Vou pôr mais perto aqui pra ver melhor. Um mouse... Isso aqui é uma... Case, né? Uma case HD externa. Ó, tem coisa boa aqui. Isso aqui é daquele adaptador. Vamos ver aqui que tem... Vamos ver o seu endereço. Olha aqui, pessoal. Joystick. Joystick de... Super Nintendo. Sem fio. Tem umas coisinhas aqui dentro. Joystick de Super Nintendo sem fio. Legal. E vou colocar aqui. A chavinha de Super Nintendo pra abrir. E, pessoal, temos mais coisinhas aqui. Cabo. Adaptador... DVI pra... HDMI. Outro mouse aqui. Vixe, pessoal. Isso aqui é tipo um pino, né? Acho que é de cadeira, parece. Pino de cadeira. Cabo. Mais cabo. Tampa de baia. Isso aqui é uma tampinha. Não sei de quê. Um... Super Nintendo, pessoal. Um Super Nintendo. Olha só que legal. Isso aí vai ficar no fundo também do nosso canal. Vai ter computador antigo. Vai ter algumas tecnologias antigas aí. Quem sabe a gente consegue ser ali um futuro Larry Game Review brasileiro. Um 8-bit GUI. Quem sabe, hein? Isso aí é um sonho, né, pessoal? Vamos chegar lá, né? Quem sabe aí, com a ajuda de vocês aí, dando like, assistindo os conteúdos do canal, pessoal, a gente pode chegar aí, beleza? Então, pessoal... Foi isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, agradecer o Marcel do canal Cinebox, que fez a doação. E... Vocês aí também que assistem o conteúdo, beleza? Quem quiser ajudar aí, pessoal, fazer algum tipo de doação, brevemente eu irei colocar aí o... Irei colocar aí o... Caixa postal, alguma coisa do tipo, beleza? A gente tá em mudanças aí com a sala do canal. Aqui nós temos pouco espaço. Esse aí é um dos problemas que atrapalha um pouco aí a criação de conteúdo. Mas, brevemente, com o nosso novo espaço, vai ficar bom pra gente fazer os conteúdos retrô aí, beleza? Então, galera, valeu aí pela presença. Até mais e falou! Boa! E aí E aí E aí E aí E aí